Total galera, ó, quem lembra? Família Dinossauro Tá aí galera, bonequinho da Michelin, ó, isentão, ó, derrubar, ó Aí com esse Robocop aqui, ó E aí rapaziada, Nerd falando, começando mais um vídeo galera, com esse item aqui, ó, sensacional Ó, quem lembra? Família Dinossauro, galera, ó Item topzera galera, aqui na feirinha em Guarulhos, mano Hoje tá bombando a feirinha, ó, começando mais esse vídeo com esse item, ó É isso aí galera, é nóis Aí galera, duzentão, bonequinho da Michelin, galera, ó Só coisa boa aqui na banca, ó, e tem mais coisa aqui, ó Aí ó, olha esse baby aqui galera, ó Item maneiro demais, ó, esse tá 80 Só coisa boa, ó A banquinha do rapaz aqui tem muita coisa maneira galera, ó Olha esse Waui, ó, deixa eu pegar aqui com cuidado, ó Pra não derrubar galera, ó Originalzaço esse, hein Aí ó, muito louco O pessoal procura bastante esse item Tem também, ó, essa coleçãozinha do... Do Popeye galera, ó Bolívia Só coisa boa, ó Aí ó, tem M também, M&M Aí ó, olha esses Simpsons aqui também, mano Sensacional galera, ó E na caixa também tem mais coisa galera, ó Dando uma vasculhada aqui, ó A gente encontra muita coisa boa galera, ó Máscara Aí ó, tartaruga ninja Esse aqui eu não sei de onde é Só coisa boa galera, ó Mais tartaruga ninja Simpsons tá forrado galera, ó E é isso aí galera, ó Muita coisa maneira aqui na feirinha, ó Muitos Simpsons Muita coisa bacana galera, ó Se tiver interesse só colar na feira aqui, ó Feira em Guarulhos Cheio de item galera, ó Feirinha bombando, um frio danado galera É nóis Aí galera, coleçãozinha de batata Tem uns mini batata Tem um Infiniti aqui também, ó Perna longa Só coisa boa aqui galera, ó Olha os Disney ali de vinil, ó Hot Wheels também, ó Quem tiver, quem curte aí, ó Hot Wheels zerado galera, não tem risco Tem até cartão aqui, ó De memória do PS Vita, galera Olha, C3PO Maneiro também, ó Tudo original aqui galera, ó Só coisa boa Power Ranger aqui, ó Que o Yuri já tá Já tá negociando aqui, ó Só coisa boa aqui galera, ó Tem mais aqui, ó Mais aqui, ó Esse Robocop aqui, ó Tá um intentão galera, ó Tem uns raladinho, mas Mas tá maneiro, ó Homem-Aranha também, ó Tartaruguinha Star Wars Esse aqui eu não sei de onde é É Só coisa boa galera Olha Olha as tartaruguinha Aqui acho que é comandos em ação Ou é SS Comando Aqui é SS Comando? O que que é isso aqui? Ah, não sei não Tem uns que tem comando Acho que esse aqui é comando É o que tem aí É o que tem, né mano Quanto tá aqui os moleques? Comandos, hein? Esse aqui é comandos também Daí, meu Vai embora Faz 40 pau Quarentão, mano Isso aí, ó Ó, Fortnite também, ó Só coisa boa galera O padrão tá montando aqui ainda Ó, já tem mais coisa aqui, ó Bonecão de 30 centímetros Aqui também, ó Fortnite, ó Olha esse aqui, que louco Só coisa boa galera, ó Banquinha do Fábio hoje tá forrada Olha essa nave aqui, ó Do bus Opa Já derrubei, galera Solta um monte de alface aí, galera Aí, ó Buzz Lightyear Maneiro É isso aí O friozinho de agora já tá batendo, galera Já saiu o sol Mas tá bom Tamo na caçadinha aí Vamos ver o que a gente acha De interessante aí, galera É isso aí Aí, galera Olha esses Star Wars Que top, galera Maneiro Maneiro demais Tem até uma LOLzinha aqui, ó Essa LOL tá maneira Esse aqui sem o braço, galera Que louco Alvinho, os esquilos Olha o bus Maneiro demais E o Fabião ainda tá montando aqui, ó Ainda tem mais coisa aqui, ó Outra LOL aqui, ó Essa aqui é a minha filha Pira, ó As LOLzinha Ó Tem mais aqui também, ó Só coisa boa, galera Deixa eu sair daqui Que o rapaz tá montando aqui Daqui a pouco ele mexe Mas, ó Antes, deixa eu Deixa eu mostrar isso aqui, né, galera Ó Do Kiss, galera Olha que louco Sensacional, galera Olha aí, galera A banquinha aqui, ó Em cima da Combosa, galera, ó Tem até uns carrinhos ali Maneiros, ó Olha, ó É show de bola Rapaz, tem muita coisa maneira aqui, ó Vende num precinho bom, galera Quem tiver interesse Aqui tem peça a partir de R$5,00, ó Até fitinha ali, ó De De Famicom ali, ó Olha, ó Madagascar, ó Só coisa maneira, galera E tem mais aqui, ó O aquário aí, ó Minha filha tá querendo um aquário O rapaz fez quarentão Mas tá sem a tampa, né Mas tá bonitinho, ó Tem mais coisa ali também, ó Brinquedo a roda aqui, galera, ó Olha, ó Pelúcia Pelúcia também tá tendo, galera Muita coisa maneira Vou passar aqui, ó Se estragar nada, galera Olha aí, ó E é isso aí, ó Seguindo na feirinha aqui É logo no comecinho, ó Saiu ali, ó No terminal Já chegou na Na banca do rapaz aqui, ó Muita coisa maneira, galera É isso aí E aí, galera Mário tá tendo aqui, ó Esse aqui é tudo original, galera Os princesinhas, ó Esse aqui eu não sei, ó Mas esses daqui são, ó Tudo original, ó, galera Só coisa boa, ó Má, cunha os bonecão ali De 30 centímetros E tem os maiores aqui, ó Esse aqui deve ter mais de 60, galera Rookzão, Batman Só coisa boa, galera Olha, ó Macuim Melocotão Tem um lemo ali Maneiro também, ó Um franguinho da sadia, ó Só coisa boa E é isso aí Vamos seguir na caçada, galera Enquanto isso Na sala de justiça E aí, rapaziada É, de falando Pessoal Hoje a gente tem bastante coisa Vou mostrar aqui na banquinha Pra vocês, ó Olha a ararinha ali, ó Do rio, ó Maneiro demais, ó Futebol Gulliver, galera Tem batata Star Wars Olha esse boneco aqui, ó Do Star Wars também É pesado Parece chumbo Olha, ó Carrinho da Tomica, galera Hot Wheels Coleçãozinha do Do McDonald's Tem Metal Fig, galera, ó Essas Metal Fig aqui É maneiro, galera, ó Playmobil Playmobil parece que é o caminhão De Playmobil ali, ó Com a casinha, ó Tem muita coisa maneira, ó Tem série também, ó Game of Thrones Quem curte E é isso aí, galera Quem Tem interesse de participar Do nosso grupo de WhatsApp A gente A gente tem um grupo De colecionadores, galera É só chamar lá no Instagram O link tá na descrição Eu vou pedir pra vocês também Se inscreverem no canal Nos canais parceiros O link tá na descrição Então é isso, galera Beijo Abraço E Tchau Tchau